O Albert está num bairro da cidade, vai trazer informações pra gente agora, 7 horas e 23 minutos, 7 horas e 23 minutos. A gente tem falado bastante a respeito desta falta de infraestrutura, da dificuldade que alguns moradores têm encontrado em alguns bairros da cidade. Oi Albert, você fala de qual ponto da cidade agora? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. A gente tá aqui na Vila Aro, viu, aqui em Traslagoas, porque teve uma motorista ontem que tomou um susto, né. Nós vamos mostrar pra você que tá acompanhando as nossas redes sociais, pra você que tá acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, né, a situação que ficou esse veículo aqui, ó, né. A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, olha só como é que tá a situação desse veículo, esse veículo prata aqui que acabou caindo ontem, na noite de ontem aqui em Traslagoas. Inclusive, ô Ana, a gente vai conversar com exclusividade agora, com a motorista, viu, vamos conversar aqui com a motorista, vou até pedir pra ela vir aqui, ó, né, a gente acabou de chegar, a gente teve muita, né, muita dificuldade pra chegar no local, né, mas muita dificuldade mesmo, porque o acesso aqui é bem difícil. Eu vou conversar agora, como que é seu nome? Caroline. Caroline, a gente pode ver que a Caroline até tá até machucada, né, Caroline? Como é que foi, o que aconteceu ontem, Caroline? Então, eu tava indo buscar o meu filho, de dois meses, e eu sempre passo por aqui, mas fazia uns dias que eu não passava, e eu descendo de lá pra cá, não tinha sinalização aqui, não tinha nada, não tinha uma faixa sinalizando que aqui tinha um buraco. E eu vindo no escuro, tava devagar, só que eu freiei, a hora que eu freiei, já tava em cima, e aí o carro escorregou e caiu. O susto foi muito grande, né? Grande, e a perca também. Quem que tava no local? Quem que te ajudou no local? Aqui, a moça daqui saiu, ela até não queria tirar eu de dentro do buraco, eu fiquei nervosa, e aí a outra moça ali da casa me ajudou a sair, de dentro do buraco. Na hora que você viu, o carro já tava aqui, já? Já tava. Não tinha sinalização, não tinha nada. Nada sinalizando que havia um buraco, nada, nada, nada. O que que você pensou na hora? Só em sair dali. E na perca, né? Porque isso aqui não é meu, é do meu filho. Eu trabalho, eu uso o meu trabalho pra carregar o meu filho de dois meses. E o que que você pede pro pessoal? Pra que amenize isso? Pra que sinalize? Gente, o melhor eu fazer é arrumar isso, né? Porque quanto tempo já tem que se quitar essa zona? Quanto tempo tem? Três Lagos tá desse jeito, nesse estado? Só barro, barro, buraco? E adianta o quê? Isso é quem perde a população. É complicado, né? Susto muito grande, né? Muito. Demais. Aí ontem você foi ao hospital? Fui ao hospital, fiquei lá, fui, tive que fazer um raio-x, aí o pessoal deram um ponto no meu rosto. É complicado, né? Obrigado. A gente conversou aqui, Ana, com a motorista desse veículo. A gente vai mostrar até pra vocês mais uma vez a situação, viu? A situação que ficou esse veículo aqui, olha o tamanho do buraco. A gente teve muita dificuldade, né? Pra chegar até aqui o local, né? Eu vou até pedir aqui pro nosso engrafista, o Ed Carlos, aqui. O Ed, vamos mostrar aquele outro lado aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente aqui, ó. Pra você ver como é que tá a situação e como os moradores aqui, né? Tão reclamando e tão clamando pra que amenize a situação. Esse aqui foi um buraco, mas olha só o tamanho. A gente vai mostrar pra vocês agora, com exclusividade aqui na Vila Arco. Que esse pessoal aqui, né? Tão clamando aqui pra que as coisas amenizem. Olha só o tamanho daquele buraco, o que aconteceu ali, ó. Olha só. Olha o tamanho daquela cratera ali. Então tá muito perigoso, né? Olha aí, pra você ver como que os moradores têm uma certa dificuldade pra sair de suas casas, pra ir até determinado local. Porque a situação aqui desses moradores aqui na Vila Arco, principalmente quando chove, né? Não é das melhores, viu? O pessoal reclama muito, ficam com muito medo, porque a situação aqui, né? Não é das melhores, inclusive essa motorista que a gente acabou conversando com ela aqui. A gente viu que ela tá machucada, né? E poderia ter acontecido algo pior aí. Ana Cristina. A gente viu o que é que ela tá falando. Obrigado.